Eu não sei qual é o seu jeito de adorar Nem a forma que escolheu para exaltar Só não quero ser Mikau te observando Pra não criticar ao te ver adorando Eu não quero ser informante do rei Pra te ver cair na cova dos leões Pois eu sei que Deus na cova vai te ouvir Receber o teu louvor e orações Talvez não entenda eu os teus gemidos Teu silêncio pode até me incomodar Mesmo simples seja um adorador Pra louvar e exaltar o teu Senhor Sempre tem um Davi dançando e saltando na presença de Deus E também a Daniel solitário na cova falando com ele Sempre tem uma Ana chorando em silêncio Adorando engendidos no templo do Senhor Também as aclarias aguardando o momento Pra soltar a voz de um adorador Sempre tem Paulo e Silas mesmo aprisionado Abalando as cadeias, adorando a Deus Não importa seu jeito, irmão, te adorar Deus recebendo está Adore saltando, adore correndo, gritando Cantando, sentado, deitado, pulando em pé Adore com glória ou como quiser Adore, adore com glória ou com aleluia Debrado, exalte em adoração Adore cantando até desafinado Esqueça de tudo, abra o coração Adore com a alma, adore agora Exalte o Deus vivo com muito louvor Com o seu jeito, adore Você foi chamado pra ser adorador Se esse é o teu jeito Adore Se é assim que tu queres Adore Não importa o que acham Pois a forma certa é Deus quem escolhe Adore Adore como se sentir bem Que eu vou adorando também E todos adorem a Deus Com o melhor que se tem Se esse é o teu jeito Adore Se é assim que tu queres Não importa o que acham Pois a forma certa é Deus quem escolhe Adore Adore como se sentir bem Que eu vou adorando também E todos adorem a Deus Com o melhor que se tem Adore saltando, adore correndo Gritando, cantando, sentado, deitado Pulando em pé Adore com glória ou como quiser Adore Adore com glória ou com aleluia Debrado e salte em adoração Adore cantando até desafinado Esqueça de tudo, abra o coração Adore com a alma Adore agora Exalte o Deus vivo Com muito louvor Com o seu jeito Adore Você foi chamado pra ser adorador Se esse é o teu jeito Adore Se é assim que tu queres Adore Não importa o que acham Pois a forma certa é Deus quem escolhe Adore Adore Como se sentir bem Que eu vou adorando também E todos adorem a Deus Com o melhor que se tem Se esse é o teu jeito Adore Se é assim que tu queres Não importa o que acham Pois a forma certa é Deus quem escolhe Adore Adore Como se sentir bem Que eu vou adorando também Que todos adorem a Deus Com o melhor que se tem E todos adorem a Deus Com o melhor que se tem E todos adorem a Deus Com o melhor que se tem Adore